Vou pedir muito que você preste atenção nessa próxima entrevista sobre algo que eu falo tanto aqui no Balanço Geral, mas tanto de forma insistente. Às vezes existem pessoas que não entendem. Por favor, preste atenção agora. Especialistas afirmam as ações do homem sobre o planeta e a falta de planejamento municipal, estadual e federal são os vilões dos estragos agravados pelas chuvas torrenciais no Brasil todo. Não é só agora lá no nosso Rio Grande do Sul, não. E temos várias cidades, eu já comentei aqui no mundo, como Hong Kong na China, Tóquio no Japão, Amsterdã na Holanda, que se preparam para um enfrentamento de eventos climáticos extremos. Agora, as cidades brasileiras são arrasadas com a chegada de chuva como a intensidade de todo mundo enlouquece. A Prefeitura de Porto Alegre, veja você, não investiu um real sequer em prevenção à enchente em 2023. Esses dados foram retirados. Eu tirei agora um pouquinho do portal da transparência da Prefeitura de Porto Alegre. Para saber mais, estamos aqui recebendo com muita honra o Ricardo Mascarello. Ricardo é gaúcho, mora em Sergipe há 17 anos, tem uma bela história de amor, né, Marcelo, para com a nossa capital, nosso estado, assim como eu. Ele é arquiteto urbanista, conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sergipe. Que honra poder te receber, meu querido Ricardo. Como vai, conterrâneo, tudo bem? Olha, bem, porque é um prazer estar aqui podendo divulgar essas questões de utilidade pública, mas ao mesmo tempo muito triste, né, Sérgio? A gente vendo essa tragédia que já chega a 400 municípios no Rio Grande do Sul, e tu falaste uma coisa fundamental, a questão climática, a ação do homem sobre a natureza e a falta de planejamento. Esses são os fatores principais que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. E nós, digamos assim, eu não sei se eu digo privilégio, não sei se é esse privilégio, mas nós conhecemos muito bem Porto Alegre e a gente sabia o que estava acontecendo ali, o que poderia acontecer, mas dessa forma não. Você poderia prever quais são as suas impressões a respeito e esse dado, Ricardo, alarmante, o prefeito Sebastião Mello, que aliás agora está fazendo um bom trabalho, mas por que não houve planejamento? O dinheiro que não foi investido em obras. É, a gente costuma dizer, Sérgio, que os prefeitos em geral, que esgoto, saneamento, drenagem, está sempre escondido. Então, um investimento que não aparece para a população. Saneamento básico. Aparece nessas horas, né? Então, assim, é muito triste essa falta de investimento e no sistema de contenções do Rio Guaíba. Quando houve a enchente de 41, o Rio subiu a 4,73. Agora, dessa vez, nós chegamos a 5,50. E aí as comportas, por falta de manutenção, não aguentaram e vazaram. Porto Alegre, onde teve que evacuar mais dois bairros, o Menino Deus e a Cidade Baixa, que são bairros que têm infraestrutura. Que a gente conhece muito bem, perto do centro ali e tal. Então, assim, para explicar rapidamente, as pessoas leigas que não conhecem a geografia do Rio Grande do Sul. Choveu muito, a partir de domingo passado, né, até segunda e terça, chovendo muito, sem parar. Os efeitos na mudança climática, né, a questão da evaporação dos oceanos. E segurou aquela massa lá, por isso que choveu muito. Então, a água veio descendo a serra, a Serra Gaúcha, os vales e chega na capital. Então, choveu muito na serra, a Lagoa, o Rio das Antas, né, uma enxurrada, e foi passando pelo Vale do Taquari, levando cidades inteiras, como Cruzeiro do Sul e Mussum, que ficam na região ali de Lajá do Estrela, e essa água chega em Porto Alegre. Então, é um efeito cascata. E eu soube que hoje a água do Guaíba sai na Lagoa dos Patos, que depois vai sair no oceano. E a boca da Barra do Oceano é muito pequena. Então, se o vento não está a favor, e hoje nós começamos a ter inundação em Pelotas, em São Lourenço, em TAPES e na própria cidade de Rio Grande. E uma outra coisa, Ricardo, que me chamou muita atenção, não baixou o nível do Guaíba. Ele baixou 6 centímetros. Eu atualizei agora há pouquinho, pela Rádio Gaúcha, onde eu trabalhei, tive oportunidade na RBS, não tem abaixado. Então, é uma coisa muito séria. Muito séria, porque assim, nesse momento lá, tem pessoas ainda que não foram resgatadas. Isso está geral no Estado. Enfim, então é dramático assim. Eu conversando hoje, eu estou direto com meus familiares, amigos, o pessoal do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Está faltando água, não tem mais água potável em Porto Alegre. Das seis hidráulicas que fazem o abastecimento, só uma funcionando. Então, a maioria de Porto Alegre está sem água. E as pessoas, enfim, já são 10, 20 mil pessoas já nos alojamentos improvisados, hospitais desocupados. Ontem ainda chegou oxigênio, porque Porto Alegre está tendo só um acesso, que é por via mão, mas bastante complexo. E pelo que eu sei, os voos chegam em Caxias do Sul e aí ligam de helicóptero até Porto Alegre. Então, assim, a cidade pós essa catástrofe, ela ainda vai ter que ser recuperada as rodovias no entorno, ou melhor, do Estado inteiro, para que a gente tenha mobilidade no Estado. Então, assim, não se tem uma previsão temporal, é daqui a três dias, daqui a quatro, porque os ventos podem mudar. No momento que o vento, que é norte, que sai a água para o oceano, se ele vira vento sul, ele retém a água na lagoa e no Rio Aíba. Então, assim, e a previsão também, assim, salienta que tem já temporais e períodos de chuva retomando o Rio Grande do Sul. Ricardo, nós vamos chegar daqui a pouco ao nosso Estado, ao nosso capital, mas antes eu te pergunto a respeito da reconstrução. Eu acompanho, a minha família está lá, inclusive, em Porto Alegre, ali na Chácara das Pedras, acompanho muito, eu observei ali essa ocupação desordenada, próximo do Guaíba, nós temos muitos condomínios. E agora, como é que vai acontecer essa reconstrução? Então, seria o capítulo até mais difícil, Ricardo, nessa história? Seria. Eu acho que, assim, após as águas baixarem e retomar um pouco a vida, a maioria das pessoas vai estar desalojada, vão estar fora das suas casas, né, Sérgio? Eu vejo duas situações, assim. Como nós temos as mudanças climáticas, nós temos que preparar, recuperar, regeneração urbana, que a gente chama isso. Eu sou arquiteto urbanista, né? Então, a gente vem discutindo, assim, o Brasil tem várias áreas de risco. São milhões de pessoas que vivem em áreas de risco, tanto a deslizamento quanto enchentes, né? Então, a gente sempre costuma, assim, pessoas que estão em assentamentos precários, a gente tenta melhorar aquele assentuamento, não transferir as pessoas para outro lugar. Mas pessoas que vivem em área de risco, a gente tem que transferir. Então, eu te diria que a gente tem duas coisas principais. E, claro, um amplo planejamento que tem que ser feito com o governo federal, estadual e os municípios, né? Eu acho que o Brasil está unido. Essa questão solidária que eu acabo de trazer eles aqui é fenomenal, né? O ser humano, eu digo que ele se reinventa, né? A gente tem que, enfim, te ver os nossos irmãos, enfim, naquela situação. Então, duas questões. O próprio Conselho de Arquitetura incentiva muito uma lei, que é federal, é lei de assistência técnica para habitação de interesse social. Então, assim, não é para construir novas casas, é para recuperar e melhorar as moradias. Então, essa lei agora tem que entrar direto. O próprio Conselho, o que o Brasil já está vendo fomento de recursos para colaborar, mas principalmente a questão climática e relacionando a questão da ocupação. Ou seja, a gente sabe que os imigrantes do Rio Grande do Sul chegaram e foram ocupando em costas, né? Naquela época, sim, estavam vindo da Itália, da Alemanha, etc., por exemplo. Mas, assim, nas grandes cidades como Porto Alegre e na própria região do Vale do Itacoari, principalmente as pessoas mais humildes, que não têm condições de morar em áreas mais estruturadas, moram ribeirinhas a esses rios e ficam suscetíveis. Então, assim, o que eu vejo, vou citar o exemplo da região do Vale do Itacoari, que teve a cidade de Mussum e Curzeiro do Sul foram arrasadas, certo? Tu olha, é alarmante. Então, não dá para se reconstruir naquele local de novo, porque o ano que vem pode voltar essa enchente. E se repete como se repetiu ano passado também? Mussum, são sete anos consecutivos que tem problema. Então, do ponto de vista arquitetônico urbanístico, que a gente está discutindo, eu já estou com colegas do Conselho do Rio Grande do Sul, essas áreas, isso está sendo feito na China, muito, essas áreas, vamos ocupar em áreas um pouco mais altas, botar uma faixa de distância do rio, e essas áreas viram parques e reflorestamento, recompor a mata ciliar que existia ali anteriormente na cidade. Então, assim, grandes parques urbanos que são suscetíveis a cheias. Quando vem a cheia ali, não dá um parque, mas as pessoas não são afetadas. Então, assim, muitas cidades a gente vai ter que rever a ocupação, ou seja, transferir praticamente a cidade e ali se plantar muita infraestrutura verde. Agora, vamos chegar aqui no nosso estado. Acabamos de chegar em Aracaju, eu não consegui chegar aqui hoje pela manhã para apresentar meu programa de rádio, porque eram 5 horas da manhã, junto com a Jéssica Cruz, na Nova Brasil FM, porque eu enfrentei 3 alagamentos, Ricardo, mas o coração disparando, e é uma coisa impressionante, e sempre, sempre os alagamentos acontecem. Existe uma solução? Por favor, nos conte qual é. Existe, assim, eu vou fazer uma brincadeira assim, né, agora, a gente pensa, depois que o homem foi à lua, o homem é possível de fazer obras de várias formas, né? Aracaju tem, sim, solução. A gente tem o problema da cota da maré, né? Então, assim, a cota da maré, quando chega a 2,4, o mar entra, então a água da capital não consegue escoar no Rio Sergipe, etc. Então, assim, isso quem fez agora foi no Espírito Santo e Vitória. Tem comportas, ou seja, o mar não entra mais para dentro, então tu segura aquela questão. Aracaju, além de participar de investimentos na drenagem urbana, de, enfim, canais, etc., é preciso a gente deixar o solo mais permeável. Então, o plano diretor tem que ter possibilidade que se construa onde quiser, a terra lagoa na zona de expansão, enfim, isso é muito complicado. Existe possibilidade de pavimentos porosos, jardins de chuva, e, claro, algumas obras maiores, que a prefeitura deveria começar a planejar, inclusive, construir umas lagoas de contenção. Por exemplo, ali do lado do Batistão, é possível tu cavar uma lagoa, quando está seco, vira uma praça, entende? Então, não fica um lugar ou outro. Quando chove, a água, em vez de mudar as vias, vai para aquela retenção. Então, existem soluções, Sérgio. Tá, e qual é a visão, a gente já se encaminhando para o encerramento, que você tem para o futuro? Deixa eu só fazer um parênteses muito rápido aqui. Eu estava comentando com um motorista que me trouxe agora há pouco. Em 1983, eu acompanhei, eu trabalhava na Rede Globo de televisão, e trabalhava bem próximo à TV. Aconteceu uma inundação, foi algo inacreditável. Eu fui cedinho lá para a emissora e comecei a trabalhar sem falar. Em 1983, da mesma forma isso acontece, do mesmo jeito, da mesma maneira, dos mesmos lugares, foi uma inundação terrível. O Rio de Janeiro ficou completamente paralisado. Eu era garoto e eu vejo que isso acontece o tempo todo. Que visão você tem? Como é que a gente consegue colocar na cabeça desses gestores que eles precisam fazer alguma coisa? O mínimo que façam vai mitigar, vai diminuir os efeitos dessas chuvas, Ricardo. Eu estou indo na semana que vem para São Paulo, a plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Essa vai ser minha pauta principal, a partir do Conselho, nessa questão, que isso agora sim. A gente precisa chegar em catástrofe, Sérgio, para tomar providências. Por exemplo, na cidade de Medellín, lá na época do narcotráfico, as pessoas estavam morrendo. Medellín só mudou essa situação porque estavam morrendo os filhos da classe média. Então, assim, catástrofe leva o ser humano a pensar. Eu anseio, né, Sérgio, não é utopia, assim, mas o ser humano precisa se conscientizar que as nossas cidades precisam se relacionar melhor com a natureza. Não é só construir, a gente tem que construir, tem que plantar uma árvore, tem que saber que as águas estão ali. O ser humano convive com a natureza, é o planeta. Então, assim, eu sou muito otimista, apesar de que a gente sabe que o cenário é desanimador, mas eu espero que o governo, a sociedade, os nossos prefeitos, que é quem executa nas cidades, criem uma consciência ecológica. E entendam, a gente tem que construir harmonicamente com a natureza. A gente, enfim, espera isso. E a ecologia, é bom a gente colocar isso. A ecologia é o todo. É o todo, como você muito bem colocou. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, precisa ter essa consciência. E olha, na verdade, eu fico muito feliz. É um prazer conhecê-lo. E você nos deu uma aula. E fico muito feliz porque, claro, eu não tenho a sua visão tão profissional. Você é um expert no assunto. Mas eu imaginava isso. Tudo que você diz, eu tinha lido e pensado, meu Deus, mas tem uma solução. Vamos buscar essa solução, nós não precisamos de tanto sofrimento. Foi um prazer conhecê-lo e ter essa aula contigo. Da mesma forma, Sérgio. E eu percebendo as tuas perguntas, logo percebi que tu, não sendo arquiteto ou especialista, tu entende e tem a sensibilidade. Então, eu achei muito pertinente. Foi fundamental ir para a gente conscientizar, enfim, a nossa sociedade brasileira. Porque o jornalista sofre também. Ele tem esse sentimento de compaixão. E legal porque você continua com o sotaque de gaúcho. Você não perdeu o sotaque. Na hora, identifiquei. Perfeito. Muito obrigado, querido, mais uma vez. E, olha, uma honra te conhecer, Ricardo. Muito obrigado. Um prazer e solidade aos nossos gaúchos que estão sofrendo. Irmãos brasileiros, né? Irmãos. Muito obrigado, Ricardo.